Antônio pagou 900 reais por duas viagens. Ele iria para as cidades de São Paulo e Campinas para prestar o concurso do TRT. Levou um susto quando soube que a agência de viagens contratada por ele tinha fechado as portas e cancelado as viagens. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, sempre com o outro e tudo mais. Mas quando acontece com a gente a gente fica com um pouco assim, com pena e pensativo. Por que durante tantas circunstâncias que acontecem no Brasil ainda acontece essa forma de não ser tão transparente? A agência era especializada em realizar viagens para concurseiros. A dona da empresa enviou uma mensagem pelo celular para alguns grupos, informando que por causa de dificuldades financeiras não conseguiria arcar com os compromissos. Mas nessa mensagem de dias antes, ela confirma o horário que os ônibus sairiam. Até terça-feira eles respondiam e confirmavam os horários que estavam nos contratos. No dia 18 de julho, no caso ontem, na quarta-feira, eles pararam de responder, qualquer pessoa. E aí teve um menino que começou a falar, estou tentando, em todos os números que eu tenho, entrar em contato com eles, não consigo. Aí todo mundo começou a ligar. Ligava, mandava mensagem no WhatsApp e nada. Nesse áudio, enviado a uma das vítimas, a mulher, identificada como Flávia, pede perdão. Eu peço perdão, eu sei que isso não vai resolver. Eu espero muito que vocês consigam fazer a sua prova. A agência funcionava neste prédio aqui, que fica no centro de Goiânia, há mais de 10 anos. A sala é esta aqui, de número 1304. Aqui embaixo tem uma plaquinha escrito, volto já. Mas o que a gente vê é que ninguém vai voltar. O porteiro contou para a nossa equipe que algumas pessoas estiveram aqui ontem e levaram todos os móveis, sem dar maiores explicações. Amanda veio até o lugar para fechar a mesma viagem que os estudantes que procuraram o PROCON foram lesados. Minhas amigas já fizeram viagens com eles. Eu sempre, às vezes, vou de avião, ou vou com o próprio ônibus normal, tradicional. E eu cheguei agora e dedicaram, não sei o que aconteceu, sinceramente, você me pegou de surpresa. Tem amigas que fecharam o contrato com eles. Tem amigas, inclusive, que iam agora para o TRT, segundo a região. Pelo menos 10 pessoas procuraram o PROCON Goiás um dia depois do fechamento da empresa. Todos pagaram o valor de R$ 900,00 por duas viagens. O número de vítimas pode passar de 40 em Goiânia e Brasília. Nós iremos abrir procedimento administrativo para cada um, uma vez que cada um tem um histórico de violação do direito, com cheques pós-datados, cartão de crédito parcelado. Então, são contas que nós vamos agora, de imediato, entrar em contato com as operadoras para sustarem esses pagamentos. Orientamos esses consumidores a também ir até a delegacia de polícia, uma vez que tem aí indícios de prática de estelionato. Fabiana, assim como a maioria das vítimas, já era cliente da agência e nunca tinha tido problemas. Ela acredita que os donos do lugar agiram de má fé. A intenção era de dar um golpe. A nosso ver ficou claro isso, porque alguém que está falindo se pecava e não tenta deixar uma pessoa no prejuízo. Eles simplesmente fecharam as portas, não deram satisfações diante da insistência de saber os endereços residenciais, foi que postaram algumas mensagens de áudio e WhatsApp informando que não teriam como honrar com esses compromissos. Mas de forma alguma falaram, vamos devolver o dinheiro para que vocês busquem outra forma. Jamais, não ocorreu.